Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Por aqui tá tudo certo. Seguinte, perdemos o início do vídeo, mas igual, tô aqui eu pra convidar vocês pra seguir o dia, então, conosco, trabalhando, muito serviço pesado na... Pesado não, mas é muito serviço necessário que precisava ser feito depois da chuva, e aí na correria, né, perdi o início do vídeo, mas bora comigo iniciar os trabalhos lá na horta. E aí aqui estão as ervilhas, eu já ergui elas, ajeitei, porque aqui o André botou o taquara, bambu, né, aqui eu tinha botado as estaquinhas, então eu já ajeitei elas um pouco melhor, eu acho que nós vamos ser obrigada a botar bambu também, elas vão crescer muito. Bora ver os tomates? Tem mais ervilha na parte de cima, na parte de baixo lá, mas queria mostrar os tomates. Gente, olha que coisa mais linda esses tomates, olha isso, eles estão muito fortes, muito bonitos, e aí, essas brotaçãozinhas que tem ali embaixo, normalmente a gente tira, mas como a gente tá no meio do inverno e eu tô dando um tiro na lua, plantando tomate no inverno, não vou tirar, porque isso vai enfraquecer eles, eu acredito, não sei. Eu vou deixar e assim que começar a esquentar um pouquinho, porque eu acredito que vai esquentar mais cedo, assim como o inverno veio mais cedo, eu acho que o verão também vai vir mais cedo. Então, eu vou deixar e daí daqui a pouco, mês que vem, eu já começo a fazer as limpezas. Tanto tem os pés médios assim, ó, como tem os pequenininhos plantados no meio, que nem aparece. Então, eu tenho plantado tomate por tudo, aqui tem também, vamos mostrar tudo, né? Aqui tem também, olha, já estão todas com tutor, tudo amarrado, lá pra trás tem tomates. Vamos na parte de baixo agora, vamos junto comigo, caminhando sempre, né? Quando eu gravo é coisa triste, meu Deus, eu dou. Às vezes eu quase caio e eu levo vocês junto, meu chapéu é desse jeito. Mas, bora lá, né? Não cuido muito a luz, o sol tá aí incomodando vocês, eu sei. E aí, aqui tem mais um pé de tomate, ó o abacaxizão aqui do lado, tudo em consórcio. Mais um pezão de tomate aqui. Olha isso aqui. Gente, tem muito tomate. Espinafre. Ali é tomate, tudo tomate. E eu vou indo, vou levando vocês junto comigo, vou passando por aqui. Ali tem mais tomates, aqui também. Mais um carreiro. Olha, esse pezinho menor. Então, às vezes acontece de um pezinho morrer, aí eu venho, faço o replante, daí ele fica menor, fica mais pequenininho que os outros, mas não tem problema. Faz parte. Olha. Que lindos! Isso não dá nem pra acreditar que nós estamos no meio do inverno, eles estão aqui no tempo. Rio Grande do Sul. Ó, mais uns aqui. Inclusive, esses aqui, esses dois estão debaixo do pé de néspera, a mexinha. Por isso que eles estão menorzinhos. Olha. E esses aqui já estão pegando mais sol. Mas, olha só o tamanho. Esse aqui já estava deitando, por isso também que eu disse, meu Deus, hoje eu preciso amarrar de qualquer jeito. Esse aqui estava deitando já, de tão grande. Então, tudo isso aqui é tomate. Tomate. Olha só. E aí, que espécie que eu plantei? Plantei tudo que foi espécie. Tudo misturado. Tudo junto misturado. Tem cerejinha, tem gaúcho, tem aqueles grandes, tem aqueles mais compridos. Bom, tem tudo que é tipo. E agora, eu vou lá pra dentro. Ali, já estão vendo mais um pé de tomate? Mais um no lado. Nesse canteiro aqui tem um carreiro de tomate até quase lá no final. Que precisa ser amarrado também. E lá pra trás tem mais uns pezinhos perdidos por lá. Então, agora eu tenho que entrar ali nessa parte. O André tá fazendo as estacas, ajeitando essas estacas. Fazendo ponta nelas pra mim. Até agora ele é o que tava fazendo. Daí eu pedi pra ele fazer. Ele chegou. Então, eu vou... Vocês lembram dessas estacas aqui? Aquelas madeiras que a gente comprou, uns pallets de madeira na madeireira. A gente arrematou. Isso aqui ia tudo ser queimado, né? Então, a gente arrematou. E a gente tá usando como lenha, pro fogão a lenha aqui. No inverno, é muito frio, né? E aí, eu separei as melhores pra usar justamente como tutor. Né, Maia? O que tá fazendo aí, guriazinha? Hã? Tá procurando um ratinho pra ti? Ah, com essa molhaceira. Não vai encontrar ratinho aqui fora. Duvido. Né? Comer ração mesmo, né? E aí, já tão me perguntando também em outros vídeos que eu mostrei os tomates. Já me perguntaram, Ivone. Tomate no Rio Grande do Sul, como assim? Ó, aqui tá debaixo da... Pertinho de uma parede. Vamos supor que aqui tá protegido, né? Tá. Mas ali não. Ó. Esse aqui tá no tempo, esses aqui, ó. Não tem proteção nenhuma, ó. Tão vendo? Eu vou voltar lá em cima pra mostrar aquele carreiro lá. Primeira vez, gente, que eu planto tomate no inverno aqui. Eu já plantei uma vez dentro da estufa e deu certo. Colhi muito tomate. O inverno todo eu colhi tomate. E esse ano... No ano passado eu plantei tomate no verão. Eu não colhi nada. Mais nada, gente. E aí eu resolvi plantar no inverno os tomates aqui. Olha isso. Tão no tempo aqui, ó. Não tem proteção nenhuma em cima. Olha. No tempo. O que que acontece? Eles gostam... Eu comecei a dar uma estudada. Eu vi que eles gostam de umidade. Bastante umidade na terra. Assim, um tempo fresquinho pra eles, né? E aí eu resolvi plantar. Por quê? Porque a gente mora na parte alta do sítio. Do sítio, não. A gente mora na parte alta desse lugar aqui no interior, né? Nessa direção que eu tô filmando agora é a direção que vai em direção ao rio. As partes baixas é onde mais pega geada. Aqui, nas partes altas, não pega quase geada. Então, é frio. É bem frio. Mas não pega geada. Então, por isso, eu acredito que eles estão gostando do frio. Amando a umidade. E como não tá chegando geada pra queimar eles, então eles não estão morrendo. Já os mamões não gostam do frio. Por isso que os mamões tão queimando. Não é por causa que pegou geada. É porque eles não gostam do frio. Então, esse era o vídeo de hoje. Eu queria mostrar pra vocês. Eu queria estar gravando tudo, botando as estacas, tudo. Mas, gente, isso aqui não tem segredo nenhum, né? A gente pega a estaca, faz uma ponta nela, bate com o martelo em cima. E amarra com uma tira. Aquelas tiras. Sabe aquelas tiras que a gente buscou pra fazer roupinha pros cachorros, pros bonecos e tudo? E eu separei. A primeira coisa que eu separei é umas bolsas de tiras. Porque eu sabia que eu ia precisar. Elas têm na estrada. Eu tenho umas aqui ainda no bolso. Preservatório. Eu tenho um punhado também. O André tem um punhado ali, ó. É isso aí. É qualquer material que tenha elastano. Stretch elastano, tá? Material de camiseta. Até camisetas assim de algodão também dá. Então, esses materiais não cortam o caule das plantas. Tanto das ervilhas, que são muito frágeis, como o do tomate. O tomate é forte, mas ele não gosta que esteja sufocando ele, né? Então, essas tiras valem ouro se você guardar numa sacola aí e fazer um reservatório, né? E aí, pelo amor de Deus, deixa o like. Porque o galo, esse galo não é o ganizé. É o grandão. É o fênix. Tá ali se esgoelando, né? Tá se arrebentando de tanto gritar. E agora eu vou seguir o meu dia, segue o baile, como eu falo, né? Fazendo outras atividades aqui no sítio, porque atividade é o que não falta. Mas, na verdade, eu vou terminar de fazer aquele carreiro de tomate ainda lá. E daqui a pouco eu gravo mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!